No Estação Cultura dessa semana você confere uma reportagem sobre a exposição coletiva do Acervo Independente. A terceira edição da mostra reúne 28 artistas contemporâneos. Acompanhe também nossa reportagem sobre os 20 anos da Hard Working Band. A banda gaúcha explora um repertório de som e funk e comemorou a trajetória com o show na capital. Estação Cultura, de segunda a sexta, 15 para uma da tarde ou no site da TVE. Estação Cultura